Pois é, Flávio, e não parou por aí. Nesse período de 40 horas, nas últimas 40 horas, aqui em Capina Grande também um caso foi registrado na noite de ontem. Acompanhei mais um drama de uma família que teve uma mulher morta por um homem. A gente acompanha agora na reportagem. De acordo com vizinhos, um barulho de tiro foi ouvido por volta das 7 horas da noite de ontem, vindo desta casa onde moravam um casal e um filho pequeno, na rua Genário Cavalcante Queiroz, no bairro do Alto Branco. Segundo a polícia, a vítima foi identificada como Bruna Ferreira Santos, de 41 anos. A dona de casa foi assassinada com um tiro na cabeça. A suspeita é que ela estaria vivendo em cárcere privado há cerca de um ano. Segundo a polícia civil, o principal suspeito do crime é o companheiro dela, Josué Severino dos Santos, de 55 anos. Ele é ex-presidiário e já cumpriu pena por ter matado um policial no estado de São Paulo. Ele foi preso por esse homicídio, estava com o varado de soltura, inclusive encontramos esse documento aqui dentro da residência, durante os exames periciais realizados aqui pelo IPC. A motivação, as circunstâncias, logicamente, nós não temos ainda, pois apenas se encontrava no local vítima e suspeita, além da criança, logicamente. Após matar a mulher, o suspeito fugiu em uma van de propriedade dele, levando o filho de 8 anos. Por volta das 10 horas da noite, o suspeito foi preso pela polícia militar na cidade de Umbuzeiro, no Cariri. A arma do crime também foi apreendida pela polícia militar, um disparo de arma de fogo na cabeça da vítima, que faleceu ainda dentro da residência. O suspeito do crime passou por audiência de custódia e foi encaminhado para o presídio do Serrotão. Vou dizer a você, não adianta absolutamente muita coisa não, viu? A gente aumentar a pena, a pena mínima para feminicídio agora é 20 anos, são 20 anos. Não adianta a gente aumentar a pena se a educação que eu dou para o meu filho, para você que dá a seu filho a educação, não mudar. Porque a gente vive numa sociedade que é machista desde o berço, em que o homem, sabe, acha lindo o filho dizer que namora muito, que é pegador, que não sei o quê, que é aquele ditado dizendo, segura sua cabrita porque o meu bode está solto, não tem esse ditado que diz. Aí cria um menino cheio de posses, podendo tudo, fazendo tudo o que ele quer. Aí quando ele se depara no primeiro não, a primeira decepção, acontece uma desgraça. A gente, a sociedade tem que se educar, entender que os tempos são outros e mudar dentro da nossa casa, porque senão não tem lei que dê conta, viu? Em dois dias, três mulheres foram assassinadas na Paraíba. Três, três mulheres assassinadas na Paraíba, certo? Olha aqui, para você, está aqui na tela. Ana Beatriz, de 15 anos, em Nova Floresta, uma menina de apenas 15 anos. Essa senhora, Edicleide de Souza, de 52 anos. E a Bruna Ferreira, de 41 anos, em Campina Grande. O que é que essas três mulheres têm em comum, além de serem mulheres? Elas foram vítimas de homens, de machos, que se achavam donos dela. Que se averbavam donos de uma mulher como se elas fossem um objeto que se pudesse possuir. Isso é terrível, isso mata. E mata muito no Brasil. É cana das pesadas para os canalhas. Infelizmente, quem matou essa daqui não vai em cana. Quem matou essa daqui vai para o lar do garoto. Uma medida sócio-educativa para refletir o mal que ele fez. Quem matou essa daqui? Outro adolescente, essa aqui. Um adolescente de 16 anos que matou a Ana Beatriz. A Ana Beatriz. A gente tem que mudar. Educação dentro de casa. Aprender a respeitar mulheres. O filho tem que aprender a respeitar a menininha na escola. Quando crescer, crescer um homem educado. Não um aprendiz de machista. Certo? Então, eu. Eu como pai e você como pai. Obrigação nossa também, viu?